A caminhada realizada neste domingo pela Associação Jovens Unidos e Solidários juntou mais de 7 mil mototaxistas da província de Penguel. Foram percorridos mais de 60 quilômetros de distância. A passeata começou no aeroporto 17 de setembro. A marcha passou pelo município da Catumbela e culminou no estádio nacional de Umbaca. A marcha passou pelo município da Catumbela e Unicípio da Catumbela.